Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje como de prática depois da etapa que a gente tem no final de semana vou trazer a análise das melhores batalhas que nesse caso vai ser então da Ultimate Drift da grande final da etapa que teve aqui em Campo Grande. A princípio eu trazia das duas categorias, mas eu não acho que teve nada muito polêmico na Light e também acabou que as batalhas da Light no geral assim acabaram não tendo um nível tão elevado assim alguma outra ali para estar dentro ao meio das que eu acabei selecionando aqui por questões polêmicas e de melhores batalhas que tiveram na Pro. Então acabou que não teve nenhuma batalha da Light, se vocês quiserem que eu traga alguma análise de alguma batalha tirando a minha ou algo do gênero que eu acho que vou até comentar no vídeo da etapa, obviamente né, acho que também não tem nem muita dúvida do que aconteceu na minha batalha, mas em questão de decisão, mas o que aconteceu de fato isso vocês vão ver no vídeo da etapa que vai estar sendo acho que na próxima semana. Estou aguardando aí a galera me enviar as imagens todas para eu conseguir fazer o vídeo. Mas enfim, só para explicar para vocês, a gente vai trazer então da categoria Pro que teve a grande final assim como a Light, a Light teve o DKG como campeão e na Pro a gente teve o Lucas Medeiros, o Sartor e o Lucas que estavam nessa briga para ver quem vai ser, quem seria o grande campeão. Acabou que teve uma reviravolta bem grande no final de semana. Começou com o Lucas na vantagem por questão de pontos, só que aí o carro do Lucas quebrou na segunda volta de classificação e por mais que ele tenha se classificado, ele não andou e isso seria pior do que a nota que ele teria reserva guardada que é o top 8 com o segundo lugar de qualificação que seria 50 pontos. Então ele busca de novo essa nota e descarta a nota de campo grande. E aí abria muito a janela de oportunidade, até porque ele não escalaria mais, tinha esse risco para o Sartor do Lukinhas até, sei lá, ir para a semifinal, ele ganharia mais pontos do que ele tinha guardado e eu acho que até impossibilitaria do Sartor ser campeão. Então tinha essa possibilidade do Lucas selar tudo, só que como ele não competiu, tudo isso virou um drama de novo. novo. E aí aconteceu o que aconteceu nas batalhas e no caso não mudou muito o favorito, o resultado do que já tinha de probabilidade se desenhando, que foi o Lucas Medeiros como grande campeão brasileiro da categoria Pro. Ele que foi campeão da Light ano passado e nesse ano foi campeão da Pro logo na sua estreia. Ele que junto do seu colega de equipe aí o DKG, a galerinha de Brasília, que foi campeão da Light. Então a equipe ali teve bastante sucesso nesse ano e vamos dar uma olhada em como se desenhou então a grande vitória de Lucas Medeiros nessas batalhas e muitas polêmicas, dúvidas que ficaram no ar, talvez pela etapa noturna dessa grande e última etapa final em Campo Grande. Então já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal para não perder os conteúdos. Também me segue lá no Instagram e bora que bora com esse vídeo de análise de melhores e principalmente polêmicas, batalhas, momentos que tivemos na final da Ultimate Drift. E bora que bora então para a primeira batalha do vídeo. Gui Castanha contra Lúcio Turossi. Gui na luta estranham. Nada demais a questão da liderança do Gui também, suja um pouco no início. Lúcio sofrendo um pouco para perseguição. Transição final. Transição final. Essa é a penúltima, né? Transição final depois lá. Aqui tem tão pouco pedacinho de pista que buga a cabeça. Mas é isso, né? No geral, o início da volta começou estranho com a não lançada tão boa assim do Gui Castanha, mas foi similar ao que o Gui Coronado fez, por exemplo, na Light, né? Então acho que foi taxada, né? Tomou uma dedução, mas não chegou a zerar, eu acredito. Aí a transição foi meio estranha, o Gui também não chegou na segunda caixa, vi isso em qualificações também da Pro até, então não foi zerado, então acho que ok, mas alguns erros ali que rolaram. O que mais eu trago dessa batalha até, pra quem tá se questionando do porquê, é a segunda volta, onde o Lúcio teve um problema logo na lançada, oposto do que... Opa! Agora sim, inversão, que teve uma queimada. O Jones, né? Como eu vinha falando, o Lúcio veio um pouco para demais ali, tirou o pneu pra fora e acabou destalonando. E aí ele já vem nos movimentos um pouco similares ao do Gui, né? Claro, aqui oposto, né? Como eu já falei, tirou o pneu pra fora duas vezes, né? Em vez do Gui que foi raso. A transição aqui é, os dois ficaram similares até, né? No geral, sai de clipe, mergulhada, lembrando que o Lúcio tá com o pneu estalonado, né? Desde lá de trás. A gente vai ver isso mais claramente nessa outra imagem agora, ó. Visivelmente, a roda direto no chão. E aí, daqui pra frente, começa a ficar zoada a linha do Lúcio, óbvio. A roda é uma das rodas que ajudaria muito a empurrar o carro, né? Ela não tá trabalhando, por mais que ele tenha conseguido sim fazer o drift, porque quem, de fato, está empurrando o carro é a roda de lá. Obviamente, isso altera muito, né? A performance do carro. E aí, o Lúcio foi bem, bem, bem fora da linha. O Gui se atrapalhou bastante. Acabou alinhando. E aí, o Lúcio até finaliza mais no freio de mão, deixando o carro escorregar. E aí, no fim das contas, acabou que a definição foi a decisão da vitória do Lúcio. Mas eu achei um pouco complicado. Sim, a gente teve momentos até mesmo na Fórmula Drift recentemente em Utah que o Trenton Beachon conseguiu a vitória, né? Mesmo com o pneu estalonado. Mas, naquele caso, a linha de líder, o lugar que ele tinha feito, foi uma volta muito boa de líder, mesmo com o pneu estalonado. E aí, a gente teve uma das primeiras vezes que o pneu estalonado conseguiu manter a batalha, manter uma vantagem e não ser taxado. Nesse caso aqui, no meu ponto de vista, o pneu estalonado fez diferença. O Lúcio não conseguiu preencher a caixa direito. Fechou bastante a porta, como já tinha comentado na live aqui. Realmente, o carro fechou muito a porta. Chegou antes também. Então, sabe, bem distante da caixa. E aí, teve a oscilação do Gui na perseguição, que eu acho que ficou difícil para ele ali também, né? Esperava algo. Talvez ficou difícil para ele segurar. Não sei se o carro estava muito devagar, por conta também do pneu estalonado. Mas é algo que eu chamo atenção aqui. Porque sim, teve o erro grave do Gui também na lançada, na primeira volta. Só que eu acho que essa segunda volta aí do Lúcio, tem a questão do pneu estalonado. E eu acredito que isso tenha atrapalhado. Será que justificou a alinhada ou não? Os juízes, acredito que botaram erros, tipo, pesos similares nas lideranças ali. E botaram, taxaram o Gui na questão da alinhada na perseguição, né? Do tipo, os leads erraram feio, mas o Gui não conseguiu seguir. Podemos assim dizer. Mas eu acho que talvez passou de ser despercebido ou não esse pneu estalonado. Mas com certeza afeta a velocidade e o desempenho do carro. Com certeza dá para ver que o Carlos ficou um pouquinho mais devagar no ritmo. Até porque ele realmente não estava conseguindo chegar nas caixas, né? E aí, talvez tenha aquela questão do argumento, né? De, ah, beleza. Mas já teve batalhas, já teve momentos em que o pneu estalonado teve a vitória, né? Na própria Fórmula Drift, que a gente tanto fala de referência. Que aí é o caso que eu falei, né? Do beatman. Que mesmo dessalonado, pelo menos ali dele foi filele. Foi na caixa. Foi bonitão. E se eu não me engano até o asbo que estava contra ele. Ou posso estar enganado. É... Acabou que ele conseguiu fazer perseguição. Principalmente pela linha certa. Por mais que não tenha a velocidade ideal. Se tiver já na linha certa ajuda muito. E o Lúcio foi muito, muito errado na linha. No meu ponto de vista. Então aqui eu teria uma decisão diferente. É... Sobre essa batalha. Talvez até o empate por conta da cagada do Gui também na lançada. Que ele fechou bastante a porta. E o Lúcio conseguiu manter. Por isso que o... Né? O Lúcio fechou a porta do Gui. O Gui perdeu a batalha. Né? Perdeu o Drift. Então talvez por isso que os Gui tenham taxado. Mas eu puniria um pouquinho mais aí. Esse pneu de estalonado aí. Que teve na batalha. E aí a gente vai pra uma das batalhas. Que cara. Decidiu o campeonato. A batalha aí. Também que foi uma montanha russa de emoções, né? Veja uma pra lançada. Sartor na liderança. Uma lançada não 100%. O Lúcio fez de pé pra botar ângulo no carro. O Marcelo vem um pouquinho mais por dentro na transição. Pra buscar a proximidade. Manter o ritmo do Sartor. Mesmo que o Sartor tem errado. O Marcelo sabe do potencial. Vem na mergulhada. Inside clip. Marcelo fazendo um bom trabalho. Notável evolução dele também. Sartor acaba errando ali. Tira um pneuzinho pra fora. Perde um certo ritmo. Então uma volta atípica. Do Sartor na liderança, né? O Iceman, ele que normalmente vem com belíssimas passadas. Acabou tendo uns erros consideráveis aqui na passada dele de lead já, né? E aí o grande problema, acho que foi o que realmente definiu a batalha, né? Porque a primeira parte da batalha foi boa até, inclusive. Marcelo vem na lançada. Lançada arrasa. Também teve problemas como o Sartor teve. A mergulhada. Sartor mantendo o ritmo. Até então, similar até a batalha entre os dois. A mergulhada e um erro do Marcelo na estilingada. Ele espalha demais. O Sartor vai estudando a possibilidade da ultrapassagem. Não ultrapassa. Perde o drift. E aí o Marcelo vai se embora e finaliza a passada, mesmo que não 100% válida. E o Sartor acabou tendo problema de quebra no carro, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha mais no replay pra ver principalmente esse momento, né? Então, teve a estilingada aqui, a esticadinha. O Marcelo deu uma leve alinhadinha, mas ninguém tava taxando, né? Os juízes estavam ok, né? Uma leve alinhadinha normal, uma balançadinha por conta da esticada que é, né? Só que aí o Marcelo acabou passando do ponto no inside, né? Errou bastante aqui a questão da linha. Aqui tinha aquela questão da possibilidade do Sartor poder fazer ultrapassagem. E a princípio ele tentou, mas daí o carro quebrou. Porque o Marcelo espalhou pra demais. Provavelmente os dois iam se bater, tá? Se o carro do Sartor não tivesse quebrado por conta própria. Talvez sentiu o perigo. E aí teve então esse grande momento. Mas que eu chamo um pouco a atenção, por mais que a gente tenha se atentado muito, assim como teve uma ultrapassada. Acho que é do câmera que atrapalhou o Pacheco e a gente ficar olhando pros carros. Não vi o Jeff atrás pedindo pro câmera sair. Aqui talvez a gente se focou muito nessa questão de ultrapassagem. Sartor parar o drift, disso, daquilo. A câmera talvez não facilitou muito, mas... Se a gente traçar uma linha reta aqui, ó. Onde acaba mais ou menos o asfalto. Fica uma dúvida grande se o carro do Marcelo saiu ou não com as três rodas. Adiantei, né? Esses dois lados aqui com certeza, né? As duas do lado do motorista. Qual dele é o japonês do contrário. Mas as duas do lado, entre aspas, motorista. Acho que aqui a traseira também saiu. Se eu não me engano tem uma imagem de dronezinho aqui, né? Vamos ver. Não, ó. Não chegou a sair. Muito próximo, mas não chegou a sair não, ó. Bem, bem, bem no limite a roda interna. Então não chegou a tirar os três pneus, né? Tava analisando isso aqui porque do drone ele parecia. Tava olhando agora. Mas não parece aqui pelo drone daí o aéreo realmente. É que tirou os três pneus. Marcelo, grande erro, né? Aí tinha questão da oportunidade de ultrapassagem. O Sartor imitar o erro do Marcelo. Deixar ele seduzido na lead consideravelmente, né? Deduzi pra caramba isso daqui. E fazer a perseguição. Ou a ultrapassagem. O Sartor tentou ultrapassar. Mas na baixada de marcha e na tentativa de... Na relargada, digamos, né? Chutar a embreagem, né? Tirar da embreagem. Pra daí continuar o carro. O carro, infelizmente, quebrou, né? E aí o Sartor, no mesmo lugar que eu tive problemas, Acabou também tendo problemas. E por conta disso, perdeu o campeonato principalmente. Claro, ele devia ganhar a etapa inteira e tal. Tinha que ter uma ótima performance ainda. Ele vacilou na lead dele, sim. Mas aqui foi realmente o que selou, né? A vitória do Lucas Medeiros no ano de 2024. E aí a gente vai então pra batalha mais polêmica que a gente teve no final de semana. E muitos me taxaram porque talvez me envolve. Podemos sim dizer porque eu sou spotter do Eder. Mas muitas das minhas opiniões, do que eu expressei na live, Eu já tinha conversado muito com o próprio Pacheco. Com o Sepka, que é spotter do Pacheco. E com muitos, muitos outros pilotos e pessoas, né? Que discordaram veementemente dessa definição, dessa decisão. Então... É... Enfim. Vamos olhar no detalhe ali, hein? E aqui eu vou trazer um assunto bem complexo até uma... Algo que talvez a gente pode melhorar e evoluir aqui no Brasil. Por mais que a segunda batida seja a tristeza master, tipo assim, Já tinha acabado a batalha ali, digamos assim, tá, família? Então, o Eder, sim, não teve uma das melhores lançadas, né? Deu umas adiante freio de pé aqui pra poder fazer a transição, né? A gente nem vê, assim, o carro perdendo o ritmo, ó. Parece mais aquela carregada que a gente muitas vezes faz no drift, principalmente, falando, Pra transição. Até pro carro ficar mais rápido e tal. E aí o Pacheco acabou tendo contato, né? Daqui pra frente foi só depressão mesmo, mas o que definiu a batalha foi antes. Então, vamos olhar o que definiu a batalha. Então, ó... Esse... Ô, Lucas, vem cá que você vai ficar de... Já volto, amigo. Não me parece muito a desaceleração do Eder, né? Vem cá que você vai ficar de comentarista comigo agora, Lucas. Mais uma preparação. Já volto. Até no meu ponto de vista, o Eder tava fazendo a transição meio antecipada, Porque se tatigou pega na volta, tá ligado? Se ele tivesse acertado a transição, ele já tinha pego na ida. Era uma coisa que tava puxando a orelha até do patrão pra ele fazer a transição mais pra frente. Mas uma batalha anterior, sei lá, Predador, alguns outros ali fizeram a transição até mais antecipada. Em questão de freio de pé, muitos utilizaram nessa primeira caixa, eu também. Muitos utilizaram mesmo pra poder manter o carro no ângulo. Até ouvi dizer que se fosse de dia, não daria pra ver a luz de freio e a batalha teria tido um resultado diferente. E isso é inaceitável, no meu ponto de vista. Analisando os dois carros, a gente pega daí o Pacheco, que também não tava 100%, né? O Eder pelo menos chegou na caixa, o Pacheco tava cortando um ângulo. Ele antecipou mais a transição mesmo, né? Então, sim o Eder errou, e sim o Pacheco errou. Esse é o meu ponto de vista. Eu daria inclusive aqui uma culpa compartilhada pros dois. Porque como eu falei, era algo que eu tava puxando a orelha do Eder pra ele fazer a transição mais lá pra frente. Então eu mesmo teria olhado assim, porque o Eder lançou meio raso, demos a gente de frente e pé mesmo pra se manter ali, transicionou um pouco, talvez antecipado. Então ele também não teve ali de 100%. Só que o Pacheco veio cortando ângulo, veio cortando linha. E aí acampou antecipando a transição, como ele mesmo disse na entrevista. Então, pra mim foi uma desconexão entre os dois. Mas, o que ficou mesmo foi a culpa, aí daqui pra frente foi o que eu falei, né? Acho que o Pacheco confiou, né? Até mesmo pra manter a batalha, deu uma enrocadinha. Ele mesmo deve ter pensado, putz, ferrei tudo, né? Vou tentar manter, vai que o Eder zera. Só que daí o carro do Eder deu problema, na real. Porque até bateu na roda traseira, quebrou a roda lá e tal, e desengatou. Então ele tentou fazer a acenteração, o carro até tava de lado e do nada ele dá uma chicotada. Justamente quando o Pacheco acabou batendo, né? A gente vê até a diferença de fumaça entre os dois. Porque o Pacheco provavelmente acreditou que o Eder ia continuar. Até porque os dois são amigos, andam junto, confiam bastante um no outro. Então ele com certeza acreditou, putz, vambora, vamos continuar pelo menos a batalha. Só que aí deu problema no carro do Eder e aí, enfim. O Eder, sei lá se ele também na primeira batida lá dentro lá, né? Enfim, desengatou o Marshall ou não. Mas teve esse segundo momento que aí foi triste mesmo. Porque a batalha já tava decidida, sabe? Esse segundo momento aqui foi só infortúnio mesmo. É... Disso eu acho, sabe? Obviamente o Eder não... O Pacheco não fez de propósito, né? E vice-versa. Obviamente o Eder também não parou o drift ali de Neymar. É isso. Um confiou no outro e acabou rolando essa segunda pancada que foi o que mais machucou os carros mesmo, né? A primeira pancada não tinha sido tão grave. Principalmente pro carro do Pacheco que sofreu muito. Assim como o do Eder, né? Mas... É... O do Pacheco na primeira batida não tinha só para choque essas primeiras partes. O do Eder já tinha quebrado algumas coisas com uma roda ali e tal. Mas na segunda batida, nossa, os dois carros foi de F. E aí teve essa desconexão e tal. Fui pra lá ajudar, enfim. Até teve entrevista com o Pacheco, né? Que ele falou que antecipou aqui e ali. Não chegou a reclamar nada do Eder. O Pacheco é um Piaça Super Gente Boa também. Não vê que nem o Patão. Não fica muito jogando nas costas dos outros aí. A culpa e tal. E acabou tendo essa desconexão. Então foi o que eu comentei. Eu daria a culpa compartilhada. Porque muita gente usou o freio de pé. O Eder teve seus erros. E o Pacheco teve seus erros pra essa definição. Muita gente também, né? Teve a questão de colocar a culpa no Pacheco. Porque... Vem muito daquela questão de... Ah, o Chase tem que se adaptar ao lead. Tem que saber a volta que o lead tá fazendo. O Eder vinha fazendo voltas similares àquela ali. Utilizando o freio de pé o dia inteiro. E aí que veio essa questão de... Ah, se fosse de dia não teria visto a luz. E aí, né? Não teria sido taxado. Que eu acho que não faz sentido algum. Visto que a gente não pode se atrelar tanto ao preto no branco de uma... Simples luz de freio. A própria Fórmula Drift fez essa evolução há um tempo atrás. Acho que em 2023, no início do ano, né? Então a gente já tá atrasado pra variar. E que foram as The Cell Lights, que a gente chama, né? Que são aquelas luzes que alternam de verde. De um nível, né? De cadência. Acho que são três níveis, né? Que ela vai preenchendo de verde. O verde e o carro acelerando. Nela, então, acelerando. Vem pro azul, que seria perdendo velocidade, né? Pro neutro, dinâmica neutra. Vem pro amarelinho, se eu não me engano. Que é desacelerando, perdendo uma certa desaceleração. E aí o vermelho, com aqueles três níveis. Só que também cadenciado pra mostrar o quanto o carro está desacelerando. Em questão física. Porque, de fato, a regra sobre desaceleração, do meu ponto de vista, que deve ser julgado, é o comportamento do veículo. E não simplesmente uma luz, né? Porque, por exemplo, algo que foi até trazido depois pelo próprio Eder. Mas que, no meu ponto de vista, não alterou tanto assim a situação. Mas, enfim, na volta número um aqui, entre eles que deu empate. Que eu acho que daria empate, independentemente. Essa questão, por exemplo, da luz do Pacheco não estar funcionando. Ó, tá vendo? A traseira tá ligada, a da frente não. E eu não tô dizendo que isso é proposital contra o Pacheco, pelo amor de Deus. Tô taxando os juízes, principalmente, se for taxar alguém. E não contra o Pacheco, como a galera achou que eu tava. Até porque o Pacheco é um grande amigo meu. Quem me dera que o Pacheco não tava usando freio lá na primeira caixa também. Como o Eder fez, né? Se não tivesse a luz acendida, o Eder provavelmente ganharia a batalha. Então, foi mais avaliado se acendeu ou não a luz. Que pode ser um leve toque no freio de pé. Ou uma fincada no freio de pé. Normalmente as rotas vão travar, né? Então, isso indica mais facilmente. Não necessariamente a aceleração do veículo. Então, às vezes, pode ter sido um pouquinho de freio de pé assim. Um leve contato. Às vezes, nem desacerou tanto como visualmente foi o que aparentou. Mas, por ter acendido a luz essa definição. Eu acho que é muito raso esse nível aí de definição. Sendo assim. Eu acho que o que tem que ser avaliado é a inércia dos carros. Se não acontecerá como aconteceu aqui. E como já aconteceu também na Fórmula Drift. Na primeira vez que eles utilizaram as DCLides quando estavam em desenvolvimento. Essas que mudam de cor, né? De acordo com a velocidade do carro. E elas ainda estavam em desenvolvimento de uma época no início que bugava. Tanto que na primeira etapa, na estreia delas em Long Beach. Asbo contra Matt Field. O Asbo teve um leve toque no muro. Uma pequena balançada comum em Long Beach. O Field se perdeu e rodou atrás. E por causa da luz ter ficado vermelha. Por mais que o carro do Asbo tenha feito um comportamento normal. O que a gente tenha visto em anos e anos de batalhas de Long Beach. Em voltas de qualificação de nível altíssimo de pontuação. Um leve contato ali. Pelas luz ter ficado vermelha. O Asbo perdeu a batalha. E o Field que rodou sozinho e não conseguiu segurar. Acabou levando a melhora. A gente não tem que se adaptar ao que o líder está fazendo. Então fica um pouco a dúvida. De quando que tem que fazer o que. Né? Porque como eu falei né. Teve algumas lançadas que foram assim mais devagar. Mais lentas. E a gente teve que se adaptar. E eu digo a gente. Até eu mesmo tive que passar por isso. De me adaptar pelas lançadas bem mais lentas. Por mais que não tivesse acendido a luz de freio. A velocidade era muito menor. E eu que não consegui me adaptar. Então fica a dúvida de que realmente vale né. Quando que. Ah. Você tem que saber os limites do lead. Você tem que conhecer seu líder. E na chase dele. Quando que isso vale. E quando que realmente vale ao. Não. O lead utilizou freio onde não podia e tudo mais. Essa linha tênue. Ultimamente. Não tem sido clara. Por conta da discordância né. Da não consistência. Nas definições. E bom. Aí a gente volta para a definição da batalha. Então né. O Pacheco ganhou 10 minutos. Porque o Eder foi considerado culpado da batalha. O Eder teve que usar. A gente teve que usar umas 5 minutos. Não conseguimos arrumar o carro a tempo. Faltou tipo uns 2 minutinhos ali. A gente arrumava o carro. Mais ou menos. Faltou só tipo. Crender um parafuso da bandejinha. E colocar as rodas. A roda dianteira no caso né. E aí a gente voltaria para a batalha. Então acabou que. O carro do Pacheco parecia totalmente arregaçado. Conseguiram arrumar. Então a equipe mandou muito bem. Mas a gente acabou sendo prejudicado. Podemos assim dizer né. Pela definição. E até nem levando em consideração. 80% das opiniões que eu ouvi da galera ali. De que o Eder devia ter ganhado. Inclusive que a culpa era do Pacheco. Ou seja. A gente devia ter ganhado 10 minutos. Eu mesmo estou considerando a possibilidade da culpa compartilhada. Estou dando uma taxada assim. Do patrão. E se a gente tivesse ganhado 5 minutos. Porque culpa compartilhada. Os dois ganham 5 minutos né. Pelo menos se a gente for seguir a regra da FD. Que é até onde eu sei. Onde a gente se baseia. Ou pelo menos tenta se basear né. É 5 minutos para cada um. Se a gente tivesse ganhado esses 5 minutos. E usado mais os nossos 5. A gente tinha arrumado o carro. Tinha ido para a segunda volta. Provavelmente já tem empate. Porque daí a culpa da batida seria compartilhada. E aí sim. A gente teria uma batalha de verdade. Para uma definição. Na pista do jeito certo. No meu ponto de vista. Mas esse foi o resumo. E um pouco da minha opinião aí. É a minha análise. Dessa batalha. Dessa batida. Que definiu muito aí. Desse final de semana. Para o Éder. Principalmente também para o Pacheco. Que estava sofrendo bastante hein. E aqui a gente vai falar então. De mais um momento polêmico aí. Que teve né. O Pacheco. Como a gente sabe. Teve a pancada com o Éder e tal. Não tinha mais seus 5 minutos. E aí teve a batalha com o Xerife Barion. E aqui rolou uma talvez taxada ou não. Uma dúvida no ar. Sobre algo que talvez está acontecendo. É. Na Ultimate. Fica difícil. Porque o áudio dos carros não facilita. Talvez quem estava na largada. Conseguiria ouvir melhor sobre isso. Mas. A largada de Campo Grande era pequena. Teve pancadas. Na lançada né. Logo na saída aqui da chicane. É. Realmente uma galera utilizando mais e mais. O espaço todo da pista. E aí teve rosco entre os dois né. E que aqui teve uma. Mais divergência entre. De opiniões né. De que talvez o Pacheco comentou que. Sabe. Se o Xerife tirou o pé. Parece que talvez era hora de bater marcha. Ou ele deu uma tirada de pé. Ou não deu. É. Fica essa dúvida no ar. Essa taxação no ar. Porque. Se realmente aconteceu. Né. Não estou nem dizendo que aconteceu. Ou não. Mas. Se aconteceu. E aconteceram. Em algumas outras vezes. Não estou dizendo que o Barion. Mas. A lançada fofa. Que a gente diz. A galera vem. Veio que devagar. E do nada acelera. Ou não. É. Larga. E tira o pé. E espera o Chase se perder. E aí vai. Então essas desconexões. A largada realmente. Tem sido um momento. Meio turvo também. Nas batalhas ultimamente. É um momento. Onde as vezes. Os pilotos. Dão essa aprontada. E digamos assim. Tentou pregar uma peça. Um no outro ali. Já tentar. Ganhar no psicológico. Talvez uma vantagenzinha. Mas. Não sei. Se foi o caso. Que teve aqui. Mas com certeza. Se aconteceu. Talvez lá. O xerife. Acelerou. E tirou o pé. Bruscamente. Né. Para depois. Voltar a aceleração. Estou só comentando. Sobre. Se isso aconteceu. Realmente. Deveria ser taxado. Porque a gente. Que anda com o carro. Assim tudo mais. Quando está no limite. Perto. Perto. É muito mais forte. Do que você tentar. De fato. Frear. Frear o motor. Então. Ele vai segurar. O carro. Para trás. Então. Pode ter. Acontecido isso. Né. Nessa tirada de velocidade. Por mais. Que ele tivesse ido. Para o lado dele. Pudesse utilizar. Da forma. Que ele quisesse. Para fazer a lançada. É justamente isso. Que é muito turvo. A questão de utilizar a pista. Nem tanto. Mas a questão de. A abordagem. A aproximação. Como você vai. Utilizar a pista. Como está sendo. Os procedimentos de largada. Né. A gente comentou. Muito tempo atrás. Aqui no canal. Sobre Portugal. Que lá. Eles até fazem. Uma adaptação. De velocidade. Média. De cada um. Como cada um. Tá lançando. Em que velocidade. Né. Para ter uma média ali. Até nos treinos. Qualificação. Para justamente perceber. Se algum piloto. Ou outro. Está tentando utilizar. De uma artimanha. Pelo menos. Na velocidade. Para né. Tentar ganhar alguma coisa. Ou não. Na largada. Não sei se é uma. Possibilidade interessante. Utilizar aqui. Ou não. Também tem. Para aqueles. Que às vezes. Se fazem de sonequinha. E não largam. Os líderes. Na fia. É utilizada. A regra de três segundos. Quando desliga o farol. Ali o líder. Tem três segundos. Para largar. Se ele não o fizer. Queima a largada. Do líder também. Então. Talvez não mude muita coisa. Porque normalmente. A galera apaga o sinal. Já larga de uma vez. Mas. Pelo menos. Dá uma perspectiva. Para o próprio Chase. Talvez. Conseguir se defender. De uns dorminhocos. Aí. Que tentam aproveitar. Um pouco. Dessa. Não regra. Passa. Tirar uma vantagem. Já. Logo. No procedimento de largada. Então. Teve essa questão. Por que? Eu trouxe isso. Porque o Pacheco. Comentou sobre isso. Na entrevista. O Barinhão. Falou que ele usou. Normal abordagem. Pá. De largada. E o Pacheco. Depois foi entrevistado. Mesmo ele disse. Que estava no dia difícil. Tudo mais. Não sei se ele tirou o pé. Desacelerou. Ficou um pouco. Na dúvida. Mas. Não sei se ele desacelerou. E. Entendeu? Então. Por isso que eu estou trazendo essa perspectiva. Realmente foi difícil. Fica difícil de ver. Mas. Fica essa dúvida no ar. Se rolou uma tiradona de pé. Uma desacelerada. O Barinhão. Sim. Deveria ser taxado. Se não aconteceu. Aí. Procedimento padrão. De largada. O Pacheco. Acabou atrapalhando. E bateu. Mas. Eu quis parar. Esse momento aqui. Justamente. Para trazer. Esse ponto. De que. Às vezes. A galera. Prega uma pecinha. Ou outra. Faz um joguinho. Podemos dizer ali. Na largada. E bora que bora. Então. Para mais uma batalha. Agora semifinal. Né. Realmente. Essa pista. Dificultou aí. As batalhas bonitas. Para a gente. E travou o bagulho. Nossa. Tinha travado na live mesmo. Que loucura. Bom. Já veio para lançar direto. Então. Achei que tinha travado meu PC. Gustavinho tira um pneuzinho ali. Vem na mergulhada. Faz um bom trabalho. Dudu perde um pouquinho ali. Mas. Já se reaproxima. Naquela tacadinha para cima do Gustavinho. A mergulhada dos dois. Gustavinho espalha para demais no inside. Outside. Dudu espera ele. Por conta disso. Gustavinho chega antes do touch goal. Na posição ali. Na outside zone. Acaba tirando o pneu mais uma vez. Dudu mantendo a linha ali. Do líder dele. Mais um drop. Então. Diversos drops por parte do Gustavinho. Vinha bem. Mas acabou tendo essas tiradinhas. Por mais que a lead dele tenha sido muito boa. Que chama atenção. São 3, 4 drops de pneu. E é espalhado no inside clip. Então. Pelo que a gente está acostumado a ver. Do Gustavinho. Não foi a melhor das leads dele. E o Dudu fez um ótimo trabalho na chase. Foi esperando também. Não quis tentar a ultrapassagem. Fez a perseguição onde podia ali. Onde precisava. Para cima do Gustavinho. E aí na inversão. A gente vê ele agora. Buscando. A sua liderança. A utilização de freio de pé. Aqui do Dudu. Busca o limite da caixa. O Gustavinho vem bem também na proximidade. Mas o Dudu precisa ser melhor na lead. Principalmente. E aí a mergulhada. O Gustavinho perde. Principalmente o para-choque. E aí o Dudu realmente não para. Recebe o toque. O Gustavinho segurou bem também. Ele acabou até. Zerando a própria chase. Para evitar matar o Dudu também. Pela lançada que ele fez para cima. Mergulhada. Atacou demais. E acabou pagando pouco preço ali. O Gustavinho para cima do Dudu. Então. A gente vai vendo aqui o detalhe. A utilização de freio de pé. No momento da transição também. Padrão. Para dar aquela tacada. Mergulhou a Jones. E aí o. Eu tachei o Léo da Hornets. Que bateu na minha porta. Safado. Ainda postou nos stories. Que a culpa foi minha. Mereço. Vou falar para ele. Nossa. Cadê Celzone? Enfim. Aqui a vitória foi do Dudu. É meio óbvio. Né. Porque ele fez uma ótima lead. E o Gustavinho fez as cagadas na lead. Também na chase principalmente. Mas eu trouxe principalmente a semifinal. Para vocês verem como foi aí. As grandes finales aí né. Dessa última etapa do ano. E vamos então né. Já que eu falei sobre isso. Para a próxima semifinal. Que é Sobral. Contra xerife. Barião. Barião. Então. Lançar Jones. Sobral que estava fazendo umas ótimas voltas na liderança. A utilizaçãozinha dos feio de pé. Para manter ali o ritmo na primeira caixa. Podia ter tido mais profundidade na primeira zona Sobral tá. Mas no geral vem fazendo uma ótima lead. O Barião vem. Empurrando né. Também balançando um gole por causa dessas empurradas. Na mergulhada fica para trás. Já tem oito e meia. Vai indo embora. Barião tem que buscar aquela agressividade. É o carro maior. Mais pesado também. Ele às vezes com. Flutua mais né. Do que o. Do que o carro mais leve que tá na frente. Então às vezes se carregar demais uma transição ou outra. É. Ele acaba ficando para trás né. E foi um pouco do que aconteceu. Acredito aqui no miolo né. O Barião veio desde aqui né. Teve talvez o contato. Foi meio que segurando. Perdendo. Do embalo. Aí lá ele veio com menos ângulo na mergulhada para cima do Sobral. teve que adicionar esse ângulo atrasado. E aí começa a ficar atrasado né. Transição. Ele ataca. Mesmo com menos ângulo no início da caixa. Ele não consegue diminuir essa distância. Então o carro do Sobral. É um carro muito bem setado. E o Pia toca muito. Então. A liderança. Se der uma despachadinha. Complicado. É. O Barião consegue manter o ritmo. Entendeu. Do início até o fim. Se ele manter do início até o fim ali. Como ele deu umas vaciladas. Ele acabou ficando para trás. Então ele vai manter esse novo ritmo. Que é a distância criada. Mesmo cortando uma linha ou outra ali. Por conta principalmente da diferença dos carros. Eu acredito. E não que seja um carro ruim do Barião não. E vem para a lançada. Barião agora. Buscando o limite. Transição. Passou do ponto o Barião hein. Sobral até acaba rodando por ali né. E depois o Barião tem mais. Mais problemas. Por ali acaba. Não sei o que aconteceu. Nem lembro o que aconteceu. Ah essa hora o Sartor estava na live com os fones. Eu não ouvi nada do que eles estavam falando. Mas tudo bem. É isso. Ele rodou. Cara. Ué. Fez um back entry praticamente né. Por mais que ele poderia talvez ter tentado manter o ritmo e tal. Ele acabou desacelerando aqui. Numa desaceleração até. Só que a chicotada que ele mesmo deu entregou a paçoca né. Acho que ele acabou rodando. E aí a chicotada né. Por pouco o Barião não consegue dar uma denofa. Vindo um ângulo full lock né. No máximo ali. E salvar a volta. Mas não foi o que rolou né. Bora então agora para a grande final com Sobral e Dudu. Meu Deus do céu. É. Final polêmica na nossa tela ou não é. Não é não. Dessa vez não. Vem balançada. Os dois P.A. que andam para carai. Friozinho de pé né. Pá normal. Transição. Vem no limite da pista Sobral hein mano. Pelo amor de Deus Dudu. Pouquinho para trás. Daquele porta. 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 Para estar colocando pressão que a gente espera sempre do Dudu. Então. Ainda assim no ritmo bom. Sofrendo um pouco. E o Sobral vem no limite do limite né. Tem uns pontos aqui né. Podia ter entrado mais no limite da caixa. Mas aí a gente está querendo. Ser bem chato. Querendo ou não. É uma lead 90 a mais. Uma ótima passada. O Dudu também fez uma chase absurda né. Como é uma final. Vou deixar também o replay para vocês. Então é isso. Acabou que o Dudu manteve esse meio carro assim de distância. Não conseguiu colar, colar, colar. Mas ainda assim um nível altíssimo dos dois aí né. Então uma passada muito, muito boa de ambos os pilotos aí. O Sobral e o Dudu. Dudu aqui acabou dando uma vaciladinha né. Perdeu um pouco de ritmo. Teve que dar uma tirada de ângulo para se aproximar. E a transição final. Meu amigo. Passou lambendo em sangue frio o Dudu. Quase que em rosca será? Meu amigo do céu. E bora que bora que vai para a inversão. Dudu agora na liderança. Na perseguição Sobral. Lançador. Bastante ângulo aplicado para o Dudu. Não chegou no limite da caixa não. Transição. Sobral tentando se adaptar. O Dudu sai um pouquinho cedo daquela segunda zona externa. Sai de clipe. O Sobral leva para passear o Cone. Dá uma balançada na mergulhada. O Dudu acaba que espalha para demais. Chega muito cedo. Tati gol. Consegue levar o carro até lá. Transição. Sobral mantendo um bom ritmo. O Dudu fez sim uma ótima lead também. O problema foi a lançada e a mergulhada. O Sobral fez uma chase de mesmo nível. Podemos assim dizer do Dudu. O tempo inteiro colado. Alguns pontos mais próximos. Aqui algumas roubadinhas aqui e ali também. Para manter o ritmo. Mas o que realmente chama atenção é a liderança. Que o Sobral teve para cima do Dudu. O Dudu errou muito aqui nessa mergulhada. E acabou pagando o preço. Principalmente da batalha. Também teve aqui. Acho que um drop de pneus. Teve um drop de pneus. Daí ele dá uma tiradinha para poder manter o carro. Mais erros por parte do Dudu. Ainda assim uma batalha muito boa. Batalha digna de final. E aí a gente vai acabar pulando daqui. Para o pódio dessa grande final. Então está aí. Sobral em primeiro. Dudu em segundo. Em terceiro. Xerife Barion em quarto. Gustavinho Radical. E em quinto. O Lúcio Turossi. Esse que foi o pódio. Da etapa aqui. De campo grande. E aí em questão do campeonato. Acho que vem para cá. E aí do campeonato. Luquinhas Medeiros. Grande campeão. Barion P2. Segundo lugar. Sartor em terceiro. Dudu em quarto. E Gustavinho Radical. Em quinto. No campeonato brasileiro. Um pódio de grandes pilotos. Espero que ano que vem. Eu esteja aí ó. Vou incomodar vocês hein. Vou incomodar vocês. Mas é isso moçada. Esse foi o vídeo de hoje. Trazendo principalmente as polêmicas né. Teve algumas batalhas boas. Mas mesmo as batalhas boas. As semis ali. Tiveram grandes problemas. Nas definições. As definições. E foi. Cercado. Rodeado. Regado. As definições assim. Unilaterais. Nessa etapa de campo grande. Que teve sim. Uma pista mais difícilzinha. Esticada. Com a mergulhada. Desacenteração mais forte. Traz uma dificuldade considerável. A pista no limite ali. O tempo todo. Tirar o pneuzinho. Quase o tempo todo. A possibilidade de estalonar. Buscando o limite da pista. Melhor passada. Realmente o risco estava considerável. Por mais que a gente não tivesse muro. E questão de batidas né. O risco na questão de zerar né. De perder. Por conta de um erro. De passar um pouquinho do ponto. Justamente por não ter um limite. Que cause até medo. Podemos assim dizer. E aí. Definiram. Em muitas das batalhas. Beleza galerinha. Então. Esse foi o vídeo antes de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Trouxe mais algumas questões polêmicas. E um pouco do meu ponto de vista. Sobre a questão de julgamento. É. Umas coisas que eu discordo um pouco. Do que aconteceu. Mas é apenas meu ponto de vista também né. Eu tento sempre entender os juízes. Para ver o que a gente precisa fazer. Para quem sabe. Buscando. E levando. O P1 né. Buscando. O lugar mais alto do pódio. E para isso. A gente precisa. Querendo ou não. Fazer o melhor. No olhar. Dos juízes. Mas enfim. Eu gosto sempre de compartilhar. Meu ponto de vista aqui com vocês. E também. Com todo mundo que acompanha. Eu sei que alguns dos juízes acompanham. Às vezes o conteúdo aqui no canal. Alguns pilotos também. Para compartilhar um pouco da minha. Opinião. Cruzando um pouco né. Do que a gente vem feito aqui. Em questão de regulamento. Decisão de julgamento. Do que a gente vê. Lá fora. E eu acredito que por exemplo. As The Cell Lights. Sejam algo que pode. E somar. Aqui. No nosso país. Para não ficar. Algumas coisas aí né. Que a gente está melhorando sim. Como cenário competitivo. Muito preto no branco. É. Nem sempre. As coisas são. Tão claras. E as vezes as coisas. São. Tão. Turvas. E aí as vezes a regra. Acaba passando por cima né. E até tirando um pouquinho. Do julgamento. De verdade. Que a gente teria. Enfim. Não vou. Me aprofundar muito mais. Sobre isso. Então vamos ficar falando. Que eu sou chorão também. E vai tomar banho. Todo mundo aí. Que falou isso aí. Firmeza. É nóis demais. Pra vocês curtiram o vídeo. A gente deixa aquele like. Se inscreve no canal. Pra fortalecer. E. Eu sou Raikavati. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e. Fui. Tchau.